Salve Lucas Kieper, tamo junto moleque! A primeira textura é a do príncipe Ficou bem legal A calça do estilhaço também A calça peso pesado e a camisa ancião Tudo da loja lá Tipo você troca por estilhaço Ficou bem Aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê? Cadê você meu parceiro? Ah sim! Na loja aqui ó Em cima desse aqui ó Tem um Swift em cima do Do tênis amarelo, beleza? Ficou bem da hora mano E deixa eu mostrar aqui também E mano, tudo que o pessoal pede Eu noto, tá ligado? Mas muitas coisas eu não consigo trazer E aí A calça mano A calça tá idêntica, beleza? Idêntica mesmo É É... No vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos se puder, véi Vai ajudar muito E aí É pra me trazer Eu tô trazendo pra vocês E se não der também Tropa, velho Tá ligado, né? Que é isso Algumas pessoas me pedem pra fazer Skin cor de guilda Não sei o que lá Mano, é muito trampo, véi Tipo, tipo assim Não é tipo Personalizado na textura da tua guilda Aí tipo, outra pessoa quer Outra pessoa quer, tá ligado? Ó, mó conta pra fazer, tá ligado? Aí se eu faço pra tu Eu tenho que fazer pra outra pessoa Tá ligado? Se eu faço pra tu, aí Tipo Tipo, não é que a gente não ser fulilde Ou que É, não quero fazer pra ninguém e tal Mas é porque Vocês tem que se pôr no meu lugar também, tá ligado? Se pôr no meu lugar Vocês entendem O que eu... Então, mano O pack foi esse A calça aí, o link tá pra... Pra dar logo tá na descrição, beleza? É... A calça ficou bem idêntica minha, galera Olha essa combinação aqui, tropa Ficou bem top Sem isolamento Então, mano Deixa o like aí no vídeo E... Compartilha com seus amigos E é nóis, já falei isso E... Tamo junto a nóis, valeu tropa Fui!